Em frente à UPA do Parque Vitória, é preciso passar assim, devagar e com a tensão redobrada. Rapaz, a gente que é pagador imposto, que paga IPVA, material de carro, passa aqui direto, é lamentável, viu? Está acontecendo isso com a gente que mora para cá. Quem tem a avenida principal do Parque Vitória como rota obrigatória, já gastou até uma grana com a manutenção do carro. Passou essa semana, eu vou ter que gastar R$ 1.200 só de suspensão de carro. Aí por aí você tira, viu? Não vale a pena, é um dinheiro que vai, mas não volta. É, o buraco se tornou uma cratera que causa a revolta dos moradores. A gente mora aqui, passa todo dia aqui, entendeu? E aí fica esse caos aí, aí ninguém resolve e não toma providência. Lamentável situação aí. A dona Vera, que tem um comércio bem próximo à buraqueira, conta que o descaso já dura um bom tempo. E além da cratera, os moradores ainda precisam aguentar o mau cheiro de esgoto estourado. Mau cheiro, mau cheiro, isso é até um, eu considero o mau cheiro até uma coisa assim normal, porque a gente, o povo até acostumou, que mora aqui acostumou, porque é o jeito, né? Não tem remédio, fazer o quê?